Então isso ninguém fala, beleza rapaziada? Mas a primeira coisa, a primeira coisa que você tem que definir antes de fazer o seu querido beat é a vibe, é a vibe que ele vai ter, né? Então todo beat, ele tem uma vibe, todo beat ele vai passar uma emoção. Todos os beats bons passam uma emoção, uma atmosfera bem definida, não é algo bagunçado. Então todos os beats bons passam isso, eles passam uma emoção, uma atmosfera bem definida. Esse é o momento que vai te ajudar a não ficar perdido no resto do seu beat. Por quê? Porque, velho, você hoje fica perdido na hora de você fazer o beat, você dar continuidade pra ele. Isso quer dizer que você, na verdade, não tá definindo a vibe, tá ligado? É como se, por exemplo, isso aqui é como se esse passo, esse primeiro passo, fosse o seu GPS. Porque pensa comigo, mano, um GPS ele fala que você tem que ir pra um lugar específico. Lógico, uma emoção, um sentimento, uma vibe, uma atmosfera não é uma parada bem definida, tá ligado? Vamos dizer assim. Não é algo bem, não é algo claro. Mas é algo que vai te ajudar você a se guiar, mano. Porque pega a visão comigo, se você não sabe qual é a vibe que você quer trazer pro seu beat, qualquer vibe vai servir. A mesma coisa é, porra, se você sair de casa e você não tem um destino, qualquer lugar serve. Afinal, você não tem um destino, não é isso que eu tô falando pra você? Então, velho, é como se esse fosse o primeiro passo, é como se esse primeiro passo fosse o seu GPS. Ele vai te guiar pro objetivo do seu beat.